Será que Grogu vai domar o mitossauro? Pois é, chega mais porque no vídeo de hoje eu preparei uma teoria muito interessante para o futuro do nosso bebezinho favorito na terceira temporada de The Mandalorian. Afinal, tivemos uma grande revelação da presença de uma criatura que acreditava se estar extinta há milênios, mas que agora pode ter um papel importantíssimo na retomada de Mandalore. Ficou curioso? Então vem comigo. Lembrando que esse vídeo tem spoilers do segundo episódio da terceira temporada de The Mandalorian. Hello there Mandalorianos e Mandalorianas! Eu sou o Mando e que eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito, muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandalorian. Bom, o último capítulo de The Mandalorian termina com uma revelação bombástica que de fato existe um mitossauro escondido nas profundezas de Mandalore. Bo-Katan e Din Djarin enfim chegam até as águas vivas das minas subterrâneas de seu planeta e se deparam com a lendária criatura, que até então era considerada por muitos como uma fábula antiga e uma alegoria sobre a bravura de seu povo. Vale lembrar que os mitossauros são criaturas gigantescas e foram os predadores ápices da cadeia alimentar do planeta desde os primórdios da civilização mandaloriana. Tendo sido finalmente domados por grandes guerreiros há milhares de anos atrás fazendo com que seu crânio se tornasse o símbolo de seu povo. Inclusive, eu já contei tudo sobre os mitossauros nesse vídeo aqui e por sinal, cravamos seu retorno nessa temporada. Tô deixando o vídeo aqui em cima pra você conferir. Em O Livro de Boba Fett acompanhamos o reencontro de mando com a líder dos Filhos do Olho, a misteriosa Armeira que casualmente nos explicou a antiga profecia mandaloriana envolvendo o temido monstro. As canções das eras anteriores predisseram que um mitossauro serviria para anunciar uma nova era em Mandalore. Havia duas maneiras de encarar essa fala da Armeira. A primeira era de forma literal, porém essa criatura estava aparentemente extinta há milênios e muitos mandalorianos acreditavam que se tratava apenas de uma alegoria ou algo figurativo. Fazendo com que a gente presumisse que o mitossauro em questão poderia ser alguém que carregasse esse brasão em sua armadura. Algo que eu já vou comentar já já. A outra forma de interpretar a profecia é que de fato o mitossauro iria ressurgir das profundezas de Mandalore e reinaria supremo novamente. E pelo visto, esse parece seu caso. Como sabemos, Mandalore foi obliterada pelo Império. no que ficou conhecido como o Grande Purgo ou a Noite das Mil Lágrimas. Porém, tudo leva a crer que o Império ainda mantém algum tipo de influência sobre o planeta. Quem sabe com alguma base secreta ou algo do tipo. Já que nesse ponto da história o Império já foi derrubado após a destruição da Segunda Estrela da Morte e o que resta são pequenas células remanescentes tentando se organizar para voltar ao poder. E como sabemos, graças à trilogia Seekon esses remanescentes provavelmente irão se estabelecer como a primeira ordem. Sendo assim, acredito que o mitossauro poderá ter um papel de destaque na retomada dos Mandalorianos de seu planeta natal contra os remanescentes imperiais. Mas a questão é quem irá domar essa fera e liderá-la a favor dos Mandalorianos? Bom, pra isso eu separei alguns candidatos que já deram indícios que dariam conta do recado. Mas tem um deles que eu aposto todas as minhas fichas. O primeiro, obviamente, é Din Djarin. Sua gradual evolução de um caçador de recompensa solitário para um possível regente de Mandalore e unificador de povos fala por si só. Sabemos que seu caminho está destinado a grandes feitos. Vale lembrar que na primeira temporada o Agnotte Quill o ensinou a domar e montar um Purge enquanto relembrava Din Djarin de como seus antepassados tinham domado criaturas muito mais perigosas como os mitossauros. Olha aí, tá tudo conectado. Outro candidato é Boba Fett que usa em sua ombreira o brasão do mitossauro. E lembra aí o que eu comentei lá atrás. O brasão também pode ser uma possibilidade. Além disso, vimos Fett domando e usando a força de um rancor a seu favor durante a batalha de Tatooine contra os Pykes. E vamos combinar que um rancor é muito maior que um Purge mas também é muito menor do que um mitossauro. De qualquer jeito, ainda é uma possibilidade. Outra possibilidade, mas confesso que extremamente remota é Ezra Bridger que como sabemos, possui a habilidade de se conectar com diferentes criaturas através da força como foi o caso dos lobos Loth e dos Purgeos na série animada Star Wars Rebels. Mas confesso que não vejo o tão aguardado retorno do personagem sendo dessa maneira ainda mais porque ele não tem tanta ligação assim com os mandalorianos e eu acho que esse grande ato será reservado para um dos nossos cabeças de balde. E por fim temos Grogu. Sim, a menor das criaturas domando a maior das criaturas. Nosso pequenino já mostrou diversas vezes que é extremamente poderoso com a força e tem evoluído cada vez mais desde sua primeira aparição. Vale lembrar que Grogu também já carregou consigo o símbolo do mitossauro presente naquele colar de bescar que ele usava em volta de seu pescocinho. Além disso, ele já foi capaz de colocar um rancor para dormir em um livro de Boba Fett. Sendo assim, eu acredito que Grogu irá surpreender a todos e vai conseguir domar a gigantesca e lendária criatura conhecida como mitossauro. E esse será o grande trunfo dos mandalorianos contra as forças do império que assolam seu planeta natal. Se isso de fato irá acontecer ou se eu sou apenas um pirado temos que esperar pra ver mas em todo caso, não custa nada sonhar. E já que o assunto é teorias malucas vou deixar aqui a nossa teoria de que Mace Windu ainda pode estar vivo além da minha teoria favorita de que Jar Jar Binks é e sempre foi um Sith disfarçado. Tenho certeza que você vai curtir por hoje é isso te vejo no próximo vídeo e this is the way Tchau, tchau, tchau.